Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Pondolites aqui no canal do Aki Vamos sempre mais, é um prazer ter vocês comigo, galera Esse jogo aqui é um puzzle game, tá? Muito legal Eu já tinha me deparado com ele há algum tempo, mas só agora que eu ganhei aqui E eu tô podendo trazer pra vocês, tá? Vamos jogar, eu quero mostrar pra vocês como que funciona, tá? Ele é bem puzzle mesmo, eu joguei algumas fases aqui só pra pegar o espírito da coisa E vamos lá Enfim, tem uma história aqui que eu vou pular, não interessa muito Basicamente é o seguinte, galera, tem personagens na tela que a gente controla E o que nós queremos fazer é fazer com que a rainha consiga chegar no portal aqui, tá? Na saída da missão Então eu posso andar com WASD ou com as setinhas, eu ando com WASD por motivos Só que a rainha não passa nos buracos, tá vendo? Ela não pisa na lama, aquilo ali é uma lama Pra ela pisar, né? E obviamente ela não pisa, ela é uma rainha Então o cavaleiro aqui, ele pisa na... Ele consegue pisar na lama, certo? E o que ele tem que fazer é colocar o manto dele pra que a rainha possa passar sem pisar na lama Basicamente é isso, galera? Tem alguns puzzles muito interessantes aqui, galera Vocês vão ver, tá? Então aqui eu consigo passar pra cá com ela Aqui eu vou ter que resetar assim E aqui eu consigo passar com ela Tem algumas coisas, tá? Que parece que é fácil, mas não é, galera É porque essas primeiras missões aqui eu já passei Você tem que parar pra pensar um pouquinho Por exemplo, essa aqui Eu meio que ajo como se fosse um círculo O meu manto aqui, né? Então eu tenho que colocar ele da forma correta Por exemplo, eu sei que se eu subir ali eu vou ficar preso, né? Porque eu vou atrapalhar a rainha passar Ela não consegue passar ali, tá vendo? Então eu tenho que fazer alguma coisa pra conseguir fazer ela passar Eu tenho que fazer exatamente assim Tá? Ok Vamos pras próximas missões Galera, o Panzer ele só vai melhorando Ele só vai ficando mais difícil Daqui a pouco parece outros cavaleiros, tá? E a coisa começa a ficar mais interessante ainda Vocês vão ver Aqui provavelmente eu vou ter que andar com a rainha um pouco Provavelmente não É assim Eu já fiz essa missão E eu sei que é assim Porque eu tenho que fazer esse cara passar pro outro lado Assim pra rainha conseguir passar Basicamente eu tive que ficar rodeando ela em círculos Com o cavaleiro também Ok, agora eu posso Nós podemos ir em qualquer um desses dois lugares Ternos não esperados Ok, vamos pra esses daqui Perfeito Esse é um pouco mais complexo Aparentemente, né? Sorry, sorry, rainha Primeiro você tem que passar pro outro lado aqui, né? Daqui você vem pra cá Ah, se ela estiver em cima Ah, se ela estiver em cima você não passa Ah, bom saber Pera, isso aqui é Interessante O que eu vou fazer? Assim Perfeito Agora com ele aqui Ela consegue vir pra cá Só que daí eu travo ele, né? Assim não vai adiantar Uau O problema é que se eu fizer isso Eu não consigo voltar Porque a minha capa também me atrapalha E ela também tá me trapando ali Me travando Ah, já sei Ops Vamos resetar então Aparentemente eu tive que resetar Por algum motivo Desse lado aqui Eu não consigo fazer ela chegar ali Isso tá ok Tá Isso aqui definitivamente é assim Porque não tem outro lugar pra eu ir Básico assim Talvez o meu início já esteja errado, né? Esse cara deveria estar lá em cima Não tem como Não teria como Se eu vier pra cá Aqui pra cima A rainha consegue vir pra ali Mas eu fico travado Ok Então seria interessante Galera, I don't know Ok, galera Consegui Era só trazer ele até aqui Vamos lá Deixa eu pegar ela Trazer pra cá Perfeito Aí ele anda um pouquinho mais Ela vem até aqui Pra ele andar um pouquinho mais Ó o God E agora? Agora tem que fazer ele subir Na verdade, né? Tem que fazer ele subir assim Pronto Agora ela consegue Uau Esse foi muito difícil Uau Adoro esses puzzles Adoro quebrar a cabeça Nessas coisas Vamos fazer esse aqui também Porque não, né? Vamos fazer todas as estrelas Em todos os lugares Aqui Ok Aparentemente Ele tem que ir pra cá Perfeito Você está atrapado Oh, não Deu na mesma Aqui Eu não posso colocar ele ali Então como é que eu saio? O que? Tá Tá Se eu não posso sair com ele ali Como que eu faria isso? Que ele vem pra cá Se a rainha pisar ali Ela não consegue andar E nem ele Ah, na verdade Ela consegue sim Ela consegue vir pra cá Pronto E daí ele Eu posso fazer assim Ok Eu faço a volta aqui Acho que eu travei ele Galera Rainha, dá licença Obrigado Perfeito Vamos no Mazefield Agora Olha o tamanho disso aqui Aqui não deu Aqui também não dá Tá Já entendi Na verdade Não entendi não Estou na tentativa E erro aqui Basicamente Porque Ah, tá Entendi Ela consegue andar pra cá Perfeito Aí agora Com ele Eu simplesmente Venho aqui E faço isso Aí ela consegue Vim pra cá Certo? O problema É que daí Ela trava ele Na verdade Talvez Você tenha que ficar aqui Ops Andei errado Sorry Vamos por aqui 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 Não Acabei de travar os dois Talvez não Ok Isso definitivamente Tá errado Tá Já sei galera Eu tenho que passar ela Pro outro lado Ali ó Pra ela me dar licença E eu poder Ops Errar Aqui E eu poder Fazer Isso aqui A última Ela tem que tá Ali embaixo Isso com certeza Mas como que eu busco Ela ali Onde ela está Porque não tem passagem Na verdade Tem passagem Aqui Ok Pronto Agora sim E você Bom É impossível Não é não Ela vem pra cá Perfeito Você não consegue Ir pro lado Ah Porque ela tá Em cima Claro Uau Como que eu faria Isso então Aqui tá ok Pra ela passar Pra cá Só que como que ela Voltaria Ela voltou Pra cima Que não me adianta Muito Definitivamente Não me adianta Muito Ai não Não galera Deixa eu pensar Um pouquinho Galera Quando a coisa É simples Vou te falar É só fazer isso Daí ela consegue Ir pra lá Pronto Agora eu me trapei Ou não Ou não Vamos lá De novo Ok galera Finalmente eu consegui Não foi fácil Briguei um pouquinho Aqui Mas deu certo No final Aqui eu vou precisar Da capa inteira Isso significa Que eu tenho que dar A volta contrária Vamos dar a volta contrária Perfeito E agora ela Consegue passar Galera Essa fase foi Muito Difícil Eu demorei pelo menos Uns 5 minutos Nela De verdade Até eu entender Até eu compreender O que eu precisava Vamos pra segunda parte Aqui Segunda Parte azul Eu acho que agora Eu tenho dois carinhas Interessante entender Acho que a primeira coisa Que eu quero saber É Tá Você rasga a capa Ok O que tiver em cima Rasga a capa Então Se eu trocar Você não consegue Então Esse cara Rasga a capa E esse cara Pode vir aqui E agora Eu rasgo a capa E agora Eu consigo passar Com esse cara Uau Essa Agora A coisa ficou Muito mais difícil Meu Deus do céu Uau Vamos pra segunda fase Aqui Vamos ver se a gente Consegue fazer alguma coisa Chama perseguindo A capa Né Talvez não seja Tão difícil assim Ou talvez seja Hum Bom Em teoria Ok Rasguei ela ali Agora com esse cara Eu vou bater aqui E daí Ah Você não consegue Rasgar a capa That's not good É só fazer isso Que eu consigo passar Aqui Perfeito Essa foi bem mais fácil Do que as outras Galera Até agora Rasgando a capa Tá tranquilo Eu quero saber Quero ver quando tiver Dois Três cavaleiros Aí ó Só pra falar Né Ok Aqui Aqui no outro cavaleiro Ele não tem nada Então eu tenho que usar Tudo com essa capa Provavelmente Eu seria obrigado A passar por baixo Né Provavelmente Esse cara aqui Isso aqui não quer dizer muito Tá Esse cara aqui Ele pisa aqui Então sem problemas Ele pode ficar aqui Na verdade Se eu vou andar Mais um Esse cara vai pisar aqui Esse cara vai rasgar a capa Perfeito Deixa eu sair da frente Ups Escaquinha Vou tirar esse cara daqui Thank you Você vem pra cá Vou precisar de Dos dois aqui Perfeito Rasgar a capa Do tamanho correto Você vem pra cá E você Agora Perfeito Agora se eu sair da frente Deixar o cara Passar Ok Foi fácil Foi fácil Foi fácil Né Assim me dar Algumas dicas a mais Galera Pelo menos Pessoalmente O puzzle Ele fica mais fácil Daquela forma Que ele tá sendo apresentado ali Porque eu conto Quantas capas tem Então eu já sei Mais ou menos Qual o caminho Que o cara tem que fazer Hum Agora essa aqui É complicada Porque cada um Só tem Uma capa Cada um Só tem uma capa Ah já sei Provavelmente Vou ter que fazer Algo do tipo Assim Esse cara Vem pra cá Tá Eu acho que é Alguma coisa Desse tipo Perfeito Você vem pra cá Então Você desce Esse cara Desce É que daí Eu travei né Como que eu Andei mal Tá Esse cara Não tem como andar Que o outro tá em cima Esse cara Não tem como descer Não sou Eu faço Isso Esse cara Suba Não adiantou Porque eu vou tirar Esse cara Da frente Tenho quase certeza Que alguma coisa Parecida com isso Quase certeza Vamos voltar Desde o início Deixa eu pensar Aqui um pouquinho Eu já vou Ok galera Acho que alguma coisa Nesse sentido Aqui ó Eu descoço isso aqui Aí eu tenho espaço Agora pra esse cara Andar Certo Esse cara Vem pra cá Esse cara Vem pra cá Isso aqui Não ajuda Muito Esse cara Vai ter que parar Pra cima Pra cá Porque daí Com esse cara Aqui eu faço Isso Com esse cara Aqui Eu também Eu tenho que parar Pra cima Perfeito E agora Com esse cara Que eu paro Assim Esse cara Eu desço Ok Como que eu vou Dar a volta Eu preciso Eu preciso Que esse cara Esteja voltando Na verdade O único jeito De fazer isso Fazendo você Vem pra cá Pior que nem assim Até porque Aquele cara Agora Tá preso Aquele cara Ele não anda mais Olha o God Ok Ok Eu reconheço Esse cara Aqui E agora Vou descer Você e você Perfeito De qualquer jeito Eu tenho que entrar lá Como que eu vou Como que eu vou Se vier Pra cá Esse cara Só sobe Que não Me adianta muito Porque depois Eu tenho que voltar Se eu perder a capa Ah Ah Já sei É assim Esse cara Aqui E agora É só Rasgando a capa E isso aqui Vem pra cá E agora Eu tenho passagem Uau Esse foi um pouco Mais complicado Do que o anterior Um pouco mais complicado Essa inversão Pra andar Foi bem interessante Pra falar a verdade Cut loose Vamos pra ela Tá Hum Interessante Isso aqui Não adianta É Tem que fazer Alguma coisa Assim Pra esse cara Andar até aqui E agora Eu tenho que fazer Alguma coisa Assim Hum Mas não tem espaço Pra cá A não ser que eu faça Algo Ué Agora eu fiquei Porque eu não consigo Cortar com aquele Interessante Como que eu vou passar Ah tá Acabei de ver Um negócio ali embaixo Eu não tinha visto Aquela passagem ali embaixo Eu não tinha visto A passagem ali embaixo Vamos reiniciar tudo Então Um Um Dois Três Quatro 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 tiles Um Dois Três Quatro Um Dois Três Quatro É De fato Fica faltando um Alguma coisa Tá errada Não Não consigo compreender Um segundo Galera Já volto Hum Galera Acho que já sei Provavelmente Eu tenho que usar O meu carinha Pra cortar a capa dele Mesmo Olha só Alguma coisa assim Ok E agora eu consigo Fazer com que esse cara Fique esperando na capa Certo E daí Eu faço isso E agora ele tem passagem Ok Não sei porque Veio essa ideia Simplesmente veio Galera E a gente fez Galera Eu vou encerrar por aqui Eu realmente espero Que vocês tenham gostado Se gostaram Deixa aquele like Deixa nos comentários Se você quer mais episódios Desse magnífico Puzzle Game Aqui Tudo bem Meu nome é o Maka Mais um prazer Ter vocês comigo Aqui Um abraço E até mais Tchau Tchau